Olá, estamos começando mais um programa Nossa Igreja. Seja bem-vindo, bem-vinda, você que nos acompanha aqui na TV União e também pela Web TV Beato Donizete no Santuário de Itambaú. A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Nossa Igreja. O programa Nossa Igreja desta semana tem como tema a Semana Laudato Si, que iniciou no dia 21 e vai até 28 de maio. Teremos hoje um trecho da abertura oficial que aconteceu em Brasília, na sede da CNBB. Inclusive contou com a participação da ministra do Meio Ambiente. Vamos conferir daqui a pouquinho. Antes disso, quero convidá-lo e convidá-la a rezar conosco. Colocar o nosso coração em prece, em louvor, com a oração que Jesus nos ensinou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas se fraio-nos do mal. Amém. E o tema de hoje é a Semana Laudato Si. De uma maneira mais completa, hoje iremos acompanhar um trecho da abertura da semana que ocorreu em Brasília. Queridos irmãos, filhos e filhas, cuidadores zelosos da nossa casa comum, louvado sejas, meu Senhor. A Semana Laudato Si nos une, nos congrega, nos convoca com um tema desafiador. Esperança para a terra, esperança para a humanidade. Louvado sejas, meu Senhor, porque ninguém pode nos roubar a esperança. E é esta mesma esperança que nos move hoje. Esta mesma esperança que nos leva a agirmos incansavelmente no cuidado da terra e garantir o futuro da humanidade. Quem de nós, ministra Marina, já não se perguntou o que eu posso fazer para as futuras gerações? Quem de nós, cacique Dadá, não se perguntou o que eu posso fazer pelos filhos que virão? Todos nós nos preocupamos. Porém, essas respostas não estão prontas. Elas precisam ser construídas, garantidas, consolidadas. O caminho é longo, árduo, difícil, mas vale a pena. Vale a pena. Por isso, louvado sejas, meu Senhor, por todas as iniciativas do Papa Francisco. Quero trazer aqui a pessoa do Papa Francisco, deste grande trabalho. Este homem incansável. Com a encíclica Laudato Si, que completa oito anos, nós podemos retomar com ele esta força dos valores da doutrina social da igreja. E este tema que impactou o mundo todo. Ecologia integral. Cuidado com a casa comum. Ele foi corajoso. Lembramos também que o Papa Francisco convocou o sínodo da Amazônia. E com este sínodo, mobilizou toda a região e o mundo inteiro, para que se preocupássemos e nos responsabilizássemos no cuidado da Amazônia. Louvado sejas, meu Senhor, também, por aqueles que entenderam esse chamado, responderam com um sim generoso. Temos muitos desses aqui presentes. E com compromisso firme, apaixonado, se não tiver paixão, não vai para frente, por cuidar da terra e salvaguardar a esperança da humanidade. Eu refiro-me aqui a todas as iniciativas. A todos aqueles que, de alguma maneira, se envolveram neste processo de cuidado da casa comum. Desde as comunidades mais simples, até os nossos projetos mais complexos. Todos, por todos eles, louvado sejas, meu Senhor. A igreja no Brasil também, através da CNBB, louva e agradece a Deus pelos homens e mulheres que incansavelmente contribuíram e continuam contribuindo para a consolidação deste cuidado no mundo inteiro. Louvado sejas, meu Senhor. Também pelo zelo do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Integral Humano do Vaticano, pelos projetos da Rede Eclesial Pan-Amazônica, Repan, pelos trabalhos da Comissão Antiscopal Sócio-Transformadora, pela coragem da Comissão Antiscopal para a Amazônia, todos eles estão acendendo a esperança e iluminando o caminho de um planeta viável para as futuras gerações. Louvado sejas, meu Senhor, por eles. Mas louvado sejas, meu Senhor, porque nos revelas que nos mais pequeninos, nos mais simples, nos mais pobres, aprendemos o que realmente é o amor e o cuidado mútuo. Não podemos deixar de homenagear, e se alguém precisa ser homenageado nessa semana, Laudato Si, são exatamente essas pessoas que transformam as vidas lá, nos seus locais de trabalho, na sua vida cotidiana. Dou alguns exemplos. Horta Familiar e a Farmácia Viva de Miracema, Tocantins. Projeto Tecendo Sonhos e Esperanças no Brejo, Maranhão. Produção Artesanal do Povo Varão, Marabá, Pará. Projeto Plantar é Viver, de São Félix do Araguaia, Mato Grosso. Projeto Mulheres Artesãs, de São Luís do Maranhão. Projeto Hortas Familiares, Porto Velho, Ariquemes, Rondônia. Projeto da Criação de Galinha Caipira, de Borba, Amazonas. Projeto Canteiros que Brotam a Esperança de Cametá, no Pará. E milhares de outros projetos que estão acontecendo, e que vocês, inclusive, podem conhecer esses projetos, acessando repan.org.br. Faço aqui a minha propaganda, irmã Irene. Acessem, vocês vão ver muitos desses projetos. Finalizo a minha fala com a própria palavra do Papa Francisco, no número 245 da Valdarci. Deus que nos chama a uma generosa entrega e a oferecer-lhe tudo, também nos dá as forças, a luz de que necessitamos para prosseguir. No coração deste mundo permanece presente o Senhor da vida que tanto nos ama. Não nos abandona, não nos deixa sozinhos, porque se uniu definitivamente a nossa terra. E o seu amor sempre nos leva a encontrar novos caminhos. Que ele seja louvado. Muito obrigado. Chegou o momento de ouvirmos a reflexão, a meditação, sobre a liturgia do próximo fim de semana, que tem como tema, como foco, a solenidade de Pentecostes. Vamos acompanhar, compadre, Mário Adorno. Queridos irmãos e irmãs, minha saudação fraternal a todos. Estamos hoje vivendo um momento importantíssimo de nossa fé. Chegamos à festa de Pentecostes, a plenitude do tempo pascal, o Espírito Santo derramado sobre todos nós. Aos apóstolos reunidos no cenáculo com a Virgem Maria e a toda a igreja que, imbuída pelo Espírito Santo, fortalecida pelo Espírito Santo, agora sai em missão. E nós todos também, cheios desse Espírito Santo que recebemos no nosso batismo, queremos viver fortemente conduzidos por este Espírito de amor, com seus dons, os carismas e os frutos, que, cujo fruto maior do Cristo crucificado, a entrega dele do seu Espírito ao Pai, também foi derramado em nós. E hoje nós estamos aqui, porque queremos viver desse fruto do amor de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, o amor do Pai e do Filho derramado em nós, viver esta vida em comunidade. Vamos ouvir o evangelho de hoje, desta solenidade de Pentecostes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, Glória a vós, Senhor! Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco! Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, A paz esteja convosco! Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo! A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor! Queridos, amados irmãos, a palavra que ouvimos hoje, nos recorda esta aparição de Jesus ressuscitado, porém, com este sopro de vida nova, que é o sopro do Espírito Santo, concedendo aos apóstolos, que possam perdoar os pecados. Jesus concede a eles esta autoridade. E que até hoje, também começando naquele dia, e até os dias de hoje, e por todo sempre, nós também temos esta autoridade dada por Jesus, no sacramento da confissão. Que não deixe de ser uma ação poderosíssima do Espírito Santo, para restaurar as vidas, restaurar as almas. Além da paz, Jesus entrega o Espírito Santo, como força, como vigor, como esta autoridade do alto, para que as pessoas se renovem, e possam renascer. O Espírito Santo é vida nova, e diz-nos a sequência de Pentecostes, numa das suas partes, que sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. E de fato, irmãos, se o Espírito Santo não vem em auxílio, as nossas fraquezas, nada nós podemos. que nós possamos pedir desta força, para que cure o doente, para que traga vigor, aquele que está enfraquecido, nas suas tristezas, nas suas angústias, o Espírito Santo, seja este sopro de vida nova. A igreja, a comunidade reunida, a todos nós, que somos discípulos, e que pelo batismo recebemos, a força do Espírito Santo. Vamos pedir juntos, que os sete dons, seja derramado sobre nós, sobre a nossa vida, e sobretudo, para estes tempos difíceis, onde nós necessitamos, urgentemente, da presença do alto, para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos dar respostas, às perguntas existenciais, que temos, nestes tempos difíceis. com o Espírito Santo, será possível vencer, será possível superar, todas as dificuldades, que encontrarmos no caminho. E vamos em missão, assim como em Pentecostes, os discípulos, que receberam o Espírito Santo, junto com a Virgem Maria, que estava ali, orante, suplicando com eles, e depois que o Espírito Santo veio, eles saíram cantando alegria, e espalhando esta força, com amor, falando a linguagem do amor, a tantas pessoas, que também nós, possamos em cada Eucaristia, sair cheios do Espírito Santo, e levar esse amor de Jesus, ressuscitado, a quem tanto precisar. Que Deus te abençoe, que você tenha, este dia abençoado, e que possa aclamar, com certeza, a vinda do Espírito Santo, e Ele virá, Ele se manifestará, porque Ele está em nós, como nós o recebemos, na graça batismal. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Mário, por sua participação, aqui no Nossa Igreja, também, como assessor da Pastoral, da Comunicação, em Nossa Diocese. Grande abraço, a todos os seus paroquianos, a comunidade de Casa Branca, do Santuário, de Nossa Senhora do Desterro. O programa Nossa Igreja, fica por aqui. Um grande abraço, e até a próxima. A Web TV Beato Donizete apresentou Nossa Igreja, e uma Igreja, e outra. Obrigado.